Olha, vamos falar um pouquinho sobre o trânsito agora, porque a polícia conseguiu encontrar um veículo que supostamente estaria envolvido em um acidente em que a vítima, uma motociclista, ficou ferida. E após uma investigação, a polícia constatou que o veículo, esse veículo aí que você está vendo aí, realmente é o veículo que aparece nas imagens de câmeras de segurança. Na ocasião, inclusive, o motorista do veículo acabou fugindo do local, sem prestar socorro à vítima. E nós falamos sempre aqui no Pulseira sobre a atenção no trânsito em Três Lagoas. E não é de hoje. Nós perdemos o nosso grande amigo Anderson, um acidente nos cruzamentos aqui da rua Alfredo Justino e a João Silva. E aí eu pergunto para você que está me assistindo nesse momento, até quando, né? Até quando nós vamos ter que noticiar aqui acidentes como estes e a imprudência dos motoristas? Motorista, você que está me assistindo, pelo amor de Deus, vamos respeitar o limite de velocidade, gente? Utilizar o cinto de segurança. Ah, mas eu só vou ali, não preciso colocar. Precisa. Porque nesse só vou ali, você pode se acidentar, você pode ser uma vítima. Então não seja imprudente. E sobre esse caso ainda, hoje a polícia vai ouvir uma pessoa envolvida para concluir o inquérito. Nós vamos acompanhar e amanhã nós vamos trazer todos os detalhes, o desfecho desse caso, enfim, aqui no nosso pulseira de prata, né? Mais um acidente de trânsito registrado aqui no nosso pulseira, registrado aqui em Três Lagunas, tá bom?